Se quiser fugir, pra qualquer lugar que for Não precisa me chamar, tão perto que eu estou Vai ser medo de perder, não te deixa me olhar Esqueça o que passou, que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo, seus desejos cheios de cor Pro bem, pro mal, você me tem, não vai se sentir só, meu amor Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Ei, 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 sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser